Olá pessoal, eu sou o Joey Jordison e vocês estão assistindo o Stormbringer. Por isso, fica até o final do vídeo, porque você vai saber tudo, se é verdade, se não é. E mais, irei revelar uma bomba no final, uma bomba bombástica, que foi revelado por uma pessoa ligada ao Slipknot. Fica até o final do vídeo, porque eu irei revelar em primeira mão para você, em primeira mão. Mas antes, eu quero agradecer a todos os inscritos. Estamos chegando a uma marca que, puff, para um canal de rock, chegar a isso, você tem ideia? Pode até parecer pouco para algumas pessoas, mas não é não. Me diga, quantos grandes canais de rock no Brasil você conhece? Estamos vivendo uma época meio crucial, onde a mídia não está mais nem aí para o bom e velho rock'n'roll. E aqui na plataforma, vocês sabem, quase não tem canais de rock. E o pouco que tem é minúsculo, com praticamente pouquíssima audiência. Em contrapartida, temos canais de funk gigantesco. Você já parou para pensar se esse canal fosse de funk? Não, 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 não. Você já parou para pensar se esse canal fosse de funk? Por isso eu repito, o rock está passando por uma fase bem complicada. E cabe a nós fazer a diferença. E vocês são a força para isso. Então, valeu a todos os fiéis e verdadeiros maggots. Tamo junto. E se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Cola aí com nós, ou vai querer se inscrever em canal de funk? Tá doido? E agora, bora falar sobre o ex-baterista do Slipknot, Joey fucking Georgeson. Será mesmo verdade esse boato que estão vindo perguntar aqui, se ele vai mesmo voltar para o Slipknot? Bom, até onde eu sei, não existe nenhuma informação concreta quanto a isso. Mas, recentemente, Joey tem fornecido algumas entrevistas. E claro, ele está sendo até meio que espertinho, já que o Slipknot lançou há poucos dias um novo videoclipe, All Out Live. All That's Not Me Done All That's Not Me Best Joey aproveitou para pegar um certo hype, uma vez que ele tem perdido bastante fã para o não estar mais na banda. E diga lá, aquele que não está mais em evidência acaba sendo esquecido. Fato! Triste, mas é a realidade. Durante essa nova entrevista, ele comentou sobre o seu projeto atual, que é a banda Sem Sinam. Banda que ele vem trabalhando desde 2016. E falou que quando está trabalhando nessa banda, ele não pensa no Slipknot. Comentou também sobre a sua saúde. Agora está tudo bem. Fiz várias terapias, ótimos profissionais. A minha saúde anda muito boa. Não posso reclamar. Volta e meia, ainda escuto essa pergunta, se eu estou bem. E isso começa a ficar irritante. Isso começa a me irritar um pouco. Às vezes eu penso que poderia ter perdido minha perna. E começo a pensar em pessoas que perderam completamente. Sou muito grato por estar bem e poder movimentar perfeitamente. Já na entrevista para Meryl Hammer, ele disse o seguinte, tem uma tonelada de demos do Slipknot em casa. Talvez algum dia elas sejam lançadas. Talvez elas nunca o sejam ouvidas. Mas eu não vou transformar em canções de nenhuma outra banda. Elas irão continuar no meu cofre do Slipknot. Não vou utilizar em nenhum outro projeto do Slipknot se um dia isso acontecer novamente. Já em outra entrevista, ele revelou uma novidade que estaria por vir. A sua autobiografia. Isso mesmo. Contando o seguinte, ao longo desses anos, eu tive algumas propostas de editoras de livros e coisas do tipo. Só que andei tão ocupado, claro, com novas músicas, projetos, gravações e turnês que acabei nem focando nisso. Mas em relação ao livro, eu já comecei a escrever para ser honesto. Isso só levará algum tempo para eu ter certeza que ele está completamente detalhado. Porque eu não posso finalizar algo sem completar a turnê com a banda sem sina. Porque não faria nenhum sentido. Finalizou o Jordson. O livro ainda não tem previsão de publicação. Mas e aí? Quando esse livro for lançado e tiver uma versão em português, você vai querer ler? Faz o seguinte, conta agora para mim aí nos comentários. E agora chegou a hora da bomba que eu falei que iria revelar no final. Você está preparado? Ok. Vamos lá. No meio do ano, teve uma live feita pelo filho do clã, Simon Crayham. E o garoto acabou soltando algo bombástico. Durante a live, algumas pessoas começaram a perguntar para ele. Qual o melhor baterista? Joey Joyson ou Jay Weinberg? E o garoto ficou extremamente puto. E disse o seguinte, não com essas palavras, mas se fosse para traduzir no nosso linguajar, seria algo mais ou menos assim. Porra! Caralho! De novo essa pergunta? Eu não aguento mais! Parem de ficar me perguntando isso! Porra! Já chega! Não tem como comparar bateristas de estilos diferentes! Parem com essa merda! Tô de saco cheio! E para finalizar a live, naquele calor do momento, ele soltou a bomba dizendo o seguinte, e querem saber mais? Vocês nunca mais, nunca mais, vão ver o Joey Joyson de volta no Slipknot! E em seguida, finalizou a live, deixando todos os maggots que estavam ali de cabelo arrepiado. É! E o que tudo dá a entender, é que Joey supostamente, teve uma briga bem feia com seu pai, o Clown. E volto a repetir aqui, Joey não foi demitido por um motivo de saúde. Rolou alguma treta feia ali entre eles, que ainda não sabemos o real motivo. Porém, Georgeson durante essas últimas entrevistas, deixou a entender que tem um pouquinho ali de esperança, de voltar um dia para o Slipknot, já que ele tem guardado consigo algumas demos. Mas e aí? Será que isso é possível? Talvez! Já que outras bandas, aconteceu algo similar no passado. Veja o Metallica, por exemplo, que chutou o Daily Mustaine para fora da banda, e hoje em dia, já até dividir o palco juntos. E Axel Rose com Slash, que ficaram anos sem olhar um na cara do outro. Bem, vamos aguardar para ver. Faz o seguinte, comenta agora aí a sua opinião. Gostou do vídeo? Clica no gostei. Se você não gostou, honre seu papel de hater clicando no dislike. Quer saber mais sobre o que rola por trás aqui das câmeras? Me segue no Instagram, porque vocês são foda. Yeah! Tchau!